Segundo a Coríntios 1, verso 5 Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Quem de nós nunca precisou de um consolo em minhas tribulações? É um momento para desabafar e reanimar, mas o verdadeiro consolo é aquele que vem de Deus, que nos exerce de paz e permanece em todo o tempo, nos vivifica, dá força, vigor e alegria mesmo na tribulação, faz-nos sentir seguros, não termos medo, seja qual for o inimigo, que nunca percamos a esperança em nosso Deus, que estejamos sempre buscando o seu consolo através de Jesus, nosso Salvador. Que Deus te abençoe.